Graças a Deus, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, neste momento, possa entrar na sua vida e trazer toda sorte de bênção. Mais uma vez, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, e pedir para que o nosso bom Deus, ele traga para você e toda a sua família, toda sorte de bênção. Tudo aquilo que estava dando errado na sua vida, tudo aquilo que para você tem sido impossível, tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Deus, neste momento, ele vai te trazer a direção. Mas antes de eu orar, eu quero deixar essa palavra com você. Esta palavra que vai te ajudar muito. Quantas são as pessoas, quantas são as pessoas que deixam, muitas das vezes, de acreditar, de confiar na palavra de Deus, para confiar na intuição do seu coração. Quantas são as pessoas que deixam de acreditar na promessa de Deus, para acreditar em um sentimento que nem ela mesmo sabe de onde vem. E muitas das vezes, até em pessoas duvidosas. Quantas são as pessoas que têm perdido oportunidades na sua vida por acreditar em promessas humanas, de homens. E muitas das vezes deixam de lado a vontade de Deus. E insiste, às vezes, insiste em algo que Deus não quer. Então, é certo que não vai dar certo. É a mesma coisa um relacionamento. Não é só o relacionamento. Entenda, por favor. É em todos os sentidos. Mas vamos dar o exemplo do relacionamento. Quantas são as pessoas que estão vendo que esse relacionamento está desgastando ela, está levando ela para o fundo do poço, está trazendo para ela uma infelicidade, está trazendo para ela uma decepção e ainda assim ela insiste. Tem pessoas que, mesmo tendo sinais, tendo ali a direção de Deus, tendo ali a visão de Deus, que Deus não está aprovando este relacionamento, insiste. Ah, porque meu coração, meu coração... E nós sabemos, a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. Nosso coração, ele é demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, é muito importante a gente prestar muita atenção com os sentimentos do coração. Ah, eu senti no coração. Ah, eu tenho um sentimento. Ah, eu tenho, sabe, eu amo. Ah, eu gosto. Ah, eu quero isso, meus irmãos. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Antes da gente orar, eu vou deixar essa palavra com você. E guarda na tábua do seu coração. E compartilhe com aquela pessoa que você quer que Deus venha abençoar ela, que Deus venha alertar ela, que Deus venha trazer uma direção para ela também. No livro de Isaías, capítulo 30, diz assim, olha só, contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Você vê, quando nós insistimos em uma aliança, quando nós insistimos em um proceder, em um agir, que não tem aprovação de Deus, nós estamos acrescentando pecados sobre pecado. E, aliás, o que a Bíblia diz sobre o pecado? Que o salário do pecado é o quê? É a morte. E muitas pessoas insistem. Muitas das vezes insistem naquilo que Deus não aprovou. Deus não aprovou. E ele diz aqui no 2 assim, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, e abrigo em sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha. Olha só. Se vos tornará em vergonha. E o abrigo na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anés. Ou seja, aquilo que vem de Deus, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que buscam refúgio em Deus, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que crêem na promessa de Deus, é estes que vão conquistar a terra, é estes que vão tomar posse da terra. Que terra é essa? Da resposta, da bênção. Quantas são as vezes que você se pergunta, por que na minha vida eu não consigo isso? Por que na minha vida não dá certo aquilo? Por que não está dando certo isso aqui? Por que eu insisto, eu persevero, bispo, mas eu não estou conseguindo vencer, não estou conseguindo, sabe, conquistar tal coisa? Muitas das vezes a pessoa acha que está perseverando, mas na verdade ela está teimando com aquilo que Deus não quer para ela. E Deus não quer para você, Deus não quer para mim, não é para o nosso mal não, não. Não é porque simplesmente não quer, é porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Por isso nós devemos sempre consultar a Deus. Eu sempre dou como exemplo Davi. Por que Davi, nas suas grandes batalhas, ele era sempre bem sucedido? Porque primeiro ele consultava a Deus. Se você consultar a Deus, você vai vencer. Se você consultar a Deus, até aquilo que estava para dar errado, vai começar a dar certo na sua vida. Coloca a Deus na frente. Coloca a Deus em primeiro lugar. Coloca a Deus em primeiro lugar. E você vai ver o quanto Deus vai te honrar e vai te abençoar. Eu posso orar por você? Posso orar pela sua casa? Posso orar pelo seu coração? Então feche os teus olhos. Talvez você é uma pessoa que tem, sabe, seguido os seus próprios conselhos. Mas neste momento Deus vai tocar na sua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus e vamos falar com Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Grandioso, digno, soberano Pai e eterno Deus. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. É do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem a direção. Pai, eu oro em favor desta pessoa, deste homem, desta mulher, desta pessoa que tem andado, meu Deus, até mesmo sem perceber, mas na teimosia do coração. E que o Senhor, meu Deus, neste momento possa dar direção, possa entrar neste coração, nesta vida. Entra, meu Pai, entra e muda, liberta, cura, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, tira, meu Deus, a cegueira espiritual de pessoas, meu Pai, que sofrem por causa da decisão errada que tomou, da decisão que está tomando. Quantas são as pessoas, meu Deus, que para fugir de um problema, se lançam em outro problema maior ainda. Quantas são as pessoas que querem resolver o problema, trazendo para si mais problemas, meu Pai. Oh Espírito Santo, mas que o Senhor, neste momento, oh Deus, possa entrar com providência e curar, libertar, salvar, resgatar esta pessoa e mudar a sorte dela. Toque e abençoa com o teu Espírito, com o teu poder. eu peço ao Senhor e te agradeço com a certeza da resposta, em nome de Jesus. Ajuda esta pessoa, toca nela, em nome de Jesus. E que a partir de agora, tudo seja diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Você está abençoado, creia nisso e medite nesta palavra. Coloque a sua vida sobre a palavra de Deus. E você vai ver o quanto Deus, Ele vai te honrar. O quanto Deus vai mudar a sua sorte. Está certo? Que Deus, eu declaro que Deus possa te entregar toda sorte de bênção. Espero que através desta palavra, desta oração, você receba uma direção. Compartilhe também, deixe de compartilhar não. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo está escrito inscrever-se. Você vai clicar ali. Aí em seguida vai aparecer ali um sinalzinho também. Todas. Aí você clica no Todas. Porque toda vez que a gente estiver orando, estiver ao vivo, você vai receber a notificação. Tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.